Eu já fiz esse vídeo em outros momentos da temporada, quem acompanha o canal de forma mais assídua sabe o que eu tô falando. Que é mais ou menos a gente projetar o que pode ser a temporada do Atlético, principalmente nas principais competições, né? Porque eu tenho a teoria muito firme que o Atlético ele tem, não sei se é obrigação, mas a responsabilidade de ser campeão paranaense. Então, isso é muito fácil de definir. A grande questão é, como deve ser a temporada do Atlético numa Copa do Brasil? Como deve ser a temporada do Atlético num campeonato brasileiro? Como deve ser a temporada do Atlético numa competição como a Copa Sul-Americana? Porque, no final das contas, é isso que importa pra gente. Focar em campeonato paranaense em algum momento pode ser necessário, principalmente nessa reta final. A gente tá quatro jogos de um título, não tem também como não botar o campeonato paranaense como prioridade nesse momento. Acho que vai ser extremamente interessante a gente começar a temporada ganhando uma taça. E uma taça que eu acho que tem um símbolo institucional muito forte. No ano do seu centenário, o Atlético Paranaense ser campeão do Paraná, eu acho que significa muita coisa, mas o Atlético ele é um clube ambicioso, o Atlético ele é um clube que ele já rompeu essa barreira estadual e tem agora objetivos nacionais e internacionais de maneira muito clara. Então, é um sentimento que o Atlético ele tende a ter uma temporada muito boa se ele conseguir fazer basicamente o que ele fez contra o Londrina. Porque antes do jogo contra o Londrina, a gente já vinha com essa esperança. Só que às vezes parecia que a gente era quase que esquizofrênico. Parecia que a gente não tava no mundo real. Porque a gente tinha uma avaliação em relação ao que o elenco do Atlético poderia entregar. O elenco do Atlético entregava algo completamente diferente e ficava esse discurso completamente incompatível. O time jogando nada, a gente falando que esse time poderia jogar muito e poderia chegar longe nas principais competições. E com a chegada do Cuca, com as mudanças táticas que aconteceram, com essa renovação de ânimo em relação à temporada, o que que passa a acontecer? Passa a acontecer que o Atlético agora, ele alinha discursos. Passa a acontecer que o Atlético, ele passa a jogar um futebol compatível ao material humano que ele tem. O Atlético passa a jogar um futebol de um time que pode brigar por títulos. E que tem um time que pode brigar por títulos. A partida que a gente faz contra o Londrina, e eu faço questão de destacar, que a gente joga de maneira muito natural. agulhada, ela vai sendo construída de maneira muito natural. É um sentimento que a gente pode fazer isso mais vezes. E a gente deveria ter feito isso mais vezes ao longo da competição. Mas assim, se o Atlético repetir o nível de atuação na semifinal, e é algo que eu espero que aconteça, independente se a gente pega Operário ou Azures, não vai me surpreender, porque o que a gente viu é algo que realmente esse time pode entregar. Óbvio que nas principais competições, o nível sobe, o nível de exigência sobe, o nível de competitividade sobe. Mas aí eu acho que esse elenco vai passar a acreditar um pouco mais nele. Era algo que eu acho que os resultados não vinham trazendo. A possibilidade desse elenco olhar para o potencial que existe nele, e confiar e acreditar, e saber que pode ganhar e encarar qualquer um. Eu acho que o Cuca vai ser muito, assim, muito importante na construção da autoestima desse elenco. Acho que as vitórias que naturalmente elas devem vir com o tempo, elas vão ser muito importantes na construção da autoestima desse Atlético. E acho que isso de alguma maneira começa no jogo contra o Londrina. No jogo contra o Londrina eu vi o Atlético se divertindo jogando bola. Eu vi o Atlético no jogo de campeonato estadual, que é um campeonato que muitas vezes a gente bate na tecla que os jogadores não necessariamente gostam de jogar. Eu vi a postura dos jogadores completamente diferente. Eu vi uma postura de jogadores muito mais compatível com o time que estava buscando a vitória do primeiro ao último minuto do que qualquer outra coisa. Por exemplo, chamam o Zappel de jogador preguiçoso. 15 e 16 do segundo tempo, o Londrina atacando pela direita, o Zappel estava de meio esquerdo, o Zappel estava recuperando bola. Então, assim, foi uma atuação construída pela capacidade técnica dos jogadores, mas pelo comportamento muito legal de se ver dos jogadores. Pelo comportamento muito disposto a construir uma grande vitória ali dos jogadores. Então, assim, eu acho importante a gente parabenizar todo mundo, acho importante a gente exaltar todo mundo, porque eu acho que foi uma noite para começar a mostrar o quão forte o Atlético pode ser nas principais competições e o quão longe o Atlético pode chegar nas principais competições. Porque quando a gente fala quão longe o Atlético pode chegar nas principais competições, também tem o que de olhar para o elenco e saber que esse time é muito bom. O elenco acho que tem boas opções no banco, mas o time do Atlético, para os principais jogos, para os principais momentos, eu já falei aqui, eu acho que ele não, ele não peida, usando um termo bem carioca, ele não se encolhe para nenhum time na América do Sul. Óbvio que você tem o Palmeiras, o Flamengo, times mais vencedores no continente, você tem o Inter que está montando um time massa, fora do Brasil você tem o River que é um time muito bom, você tem outros times argentinos que podem te incomodar, mas um time que tem um goleiro como o Bento, um time que tem laterais como o Godoy, Esquivel e Fernando, que tem uma zaga com o Thiago Heleno, com o Pedro Henrique, que podem formar uma belíssima dupla junto ao Gamarra, que no meio campo tem jogadores como o Eric, o Fernandinho, como o Filipinho, Alex Santana, o próprio Ogumoni entrou bem, cara, até o Ogumoni entrou bem contra o Londrina, e na frente Eric, na frente Christian, na frente Zapérico, Canobi, Mastriani, aí você tem um Pablo que pode ajudar, você tem Coelho de Óleo que em momentos pontuais podem ser importantes, vai falar que o Atlético não tem matéria humana para chegar longe, gente? Vai falar que o Atlético não tem matéria humana para eliminar um São Paulo de uma Copa do Brasil, um Fluminense de uma Copa do Brasil? Por isso que, assim, eu estou muito feliz do que eu vi no jogo contra o Londrina, porque, assim, o discurso que eu fazia não se mostrou um discurso louco, o discurso que eu fazia não se mostrou um discurso esquizofrênico, mostrou um discurso compatível com a realidade, não incompatível como a gente vinha vendo. E eu digo mais, para brigar por essas taças, para brigar por esses sonhos, para brigar por um centenário realmente vitorioso, o Atlético vai ter que melhorar. E eu tenho certeza que esse Atlético vai melhorar. O meu ponto de afirmação agora é esse, eu tenho certeza que esse Atlético tende a crescer. Porque, beleza, não vai sair goleando os outros 6x0, eu compreendo isso, mas eu acho que a consistência defensiva vai ser muito melhor, eu acho que o meio campo vai se entender muito, de maneira muito mais natural, de maneira muito mais orgânica. Fernandinho, Cristian Zappelli tende a formar um dos melhores meio-campos do futebol brasileiro. Aí na frente, pô, você pode formar ali várias duplas que vão se complementando, se complementando coletivamente com o restante da equipe. E conforme o tempo for passando, acho que o Kuka vai tentar modelos mais elaborados, ideias mais elaboradas, e a gente tende a ver esse Atlético se tornando um time cada vez melhor. Eu aposto muito nesse time de 2024, cara. Eu acho que esse time de 2024 tem muito a cara de um Atlético vencedor. Tem muito a cara de um Atlético que tem tudo pra ficar na história. Tem jogadores muito bons, tem uma narrativa muito forte, que é a narrativa do Centenário, tem um grande estádio, tem estrutura do CT, tem um clube que quer ganhar. O Atlético Paranaense ali, pelo Petralha, pelo Leitão, eles querem ganhar coisas grandes. Eu tenho certeza que a torcida vai estar ao lado do clube. Então é um sentimento assim, cara, que a gente tá preenchendo as pecinhas muito bem. Óbvio, tem muita água pra passar debaixo desse barco. Tem muita água pra passar debaixo desse barco. Tem muito jogo, tem muito detalhe, tem muita coisa que pode mudar o roteiro de uma temporada. Mas fazendo uma previsão, fazendo uma análise, onde esse Atlético pode chegar, eu vejo esse Atlético claramente chegando numa reta final de Copa do Brasil. Eu vejo claramente esse Atlético brigando por uma final de Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro, acho que ainda falta um pouco pra gente ter o nível de time, de elenco, pra brigar durante 38 rodadas. Você precisa ser muito constante. Mas por que não também? O Cuca conseguiu brigar em Campeonato Brasileiro, em outras temporadas. Ele tem a fórmula dele ali. Eu tenho certeza que com esse time engrenando, vão vir os reforços certos no meio do ano. E as coisas vão seguir acontecendo. Então, é um sentimento que... Cara, não vou falar que as coisas estão entrando no eixo. Eu acho muito cedo pra afirmar isso. Mas tem algo especial nesse Atlético. Tem algo muito forte nesse Atlético. Tem muito talento nesse Atlético. Tem muito jogador bom nesse Atlético. A gente precisa criar um contexto, criar um ambiente, criar um cenário pra que esses caras, eles rendam o máximo. porque eles crescendo, evoluindo, rendendo o máximo, meu amigo, esquece. A tendência é a gente ver um Atlético realmente muito, muito, muito forte ao longo da temporada. Valeu? Acho que dá pra chegar longe. Acho que dá pra sonhar alto.